Tem vários comerciais de carro e moto, anos 90, o programa independente que fazia propaganda na cidade de São Paulo, não conheço. Mostra as motos quando zero, maior nostalgia. Ah, eu fico com raiva. Caminho, beijinho, não precisa mudar a rotação, viu comercial de motos da Elin, nem lembrava dela. Da Elin é Honda, é segunda linha Honda, é da Honda, é a Honda. É... mas a gente tá falando sobre o que mesmo, que eu esqueci? Ah, tá. Aí, aquelas reduções, né, em L, que é uma caixinha com redução. Você virar pro outro lado, ela faz a ampliação, né? Então... Então a gente pode ligar pelo lado da redução e ligar no virabrequim igual a moto diesel, direto, né, assim, não é fazer assim. Ou tentar fazer manualmente como eu tava fazendo na moto diesel, antes de usar a corrente. Você pode pegar, por exemplo, duas... é satélite do... do Fusca, que é mais grosseirona, e fazer a caixa, entendeu? Em L. E se colocar um câmbio de carro transversal e pôr um cardanão? Caralho, muito pesado, muito grande, muito... Muito pesado, né, muito grande, né? É, eu... Aí tinha que ser um câmbio pequenininho. O câmbio pequenininho seria o do Corsinha, por exemplo, é que é petito, né? É, o do Corsinha, o do Twingo. Não, o Twingo é grande, a capa dele é grandona. É grande, né, é grandona. Nossa, é que é um CHP, né? É da Tauner. Tauner, câmbio da Tauner. Tauner. O que é aqui? Só pra você que Tauner é o... Eu tenho que ver o que é esse pequenininho, né? E o Gordinho não tá querendo nem fazer, ué. O Gordinho não tá querendo nem fazer, ué. Tá nem, imagina. O da Tauner é transversal, o da Tauner acho que é longitudinal. É longitudinal e grande pra porra. É, do tamanho da Tauner? A caixa é pequenininha. É, mas lá embaixo aqui cabem as tranqueiras tudo, né? O do Corsinha. O do Corsinha talvez dava. Aí você pegava ali onde saia a mortinética, eliminava uma e montava com caridão. É grande, Greciano. Tô vendo aqui um véi montando aqui. É grande, Tauner. É? É. É longitudinal. Tinha que ter um câmbio da... 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 Do Corsinha mesmo. Eu não posso ouvir. O ovinho aqui ali. É grande também, Tauner. É. Mas ele não é longe do Ginal. Mas ele não é longe do Ginal. É, ele é transversal. É. Aí que é a vantagem, né? A câmbio de costas, desde quando saiu até os últimos, é o mesmo tamanho. É? Aham. Hum. É. E desses carrinhos, três cilindros? O câmbio, será que não é pequenininho? Nunca... Não vi ainda. Acho que não. Quero nada de três cilindros na porcaria de moto. Ou a raiva dele. Só de raiva pra que o motor três cilindros botar na moto dele. Nossa senhora. Tá com fogo. É dois ou quatro cilindros, né, gordinho? Porra de três. Três existe, não. Nem fogão tem três boas. Nem fogão de três boas, quem quer? Não tem fogão de três boas. Tem sim, gordinho. Ah, só industrial. A Suzuki dois tempos de três cilindros. Eu quero, hein. Eu quero. Não, aí é só... Ah, não, mas pera. Tudo bem. Aí moto já é outra história, hein. Porra. Tomei um tiro na cara de doze. Perdi até o caminho de casa. Ah, igual esse aqui me deu agora? De caveira, tricilindros. Não, peraí. A gente tá falando dos bofeira novo, né? Não falando do DKV, não, tadinho. Belcar. Outra história, já é. Nossa, mas nós tomamos na tarraqueta. Até perdeu o caminho de casa. E mudou de cenário. Ridículo esse lugar. Pô, do Corso ovinho é transversal. Talvez daria, mas eu acho muito pesadão. Mas e a Flange? Como é que não é fazer esse MiaoTec? Pra o do Fusca? Flange, porra, motor do Fusca no Corsa? Como é que ia fazer com o eixo piloto? E aí desgraça tudo. E aí desgraça tudo. In Claro! Traima Racing. Racing Queen. You make my home, I leave you in my...